Oi gente, eu sou a Celeste Lima, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, né? Já estou de volta aqui no meu cantinho, onde fica a minha loja online. No último vídeo eu mostrei organizando, né? E no vídeo de hoje, é o vídeo de novidades, de compras, né? Fiz uma compra maravilhosa, inclusive todos os itens de novidade já estão organizados aqui. Porque no dia, estava muito corrido, tinha várias encomendas para mim, pedido para separar e já fazer a entrega. Então, foi bem corrido, gente. E aí, eu mostrei rapidamente as compras que eu fiz, né? Porque não queria deixar de mostrar, eu sei que muitos gostam. Aí, eu mostrei rapidinho e não gravei nem a introdução. Então, eu estou gravando agora, dias depois, né? Depois de até organizado tudo. E, para mim, ainda falta limpar esse daqui, ó. Que não tive tempo ainda. Isso, era mais a introdução do vídeo de novidades, né? Muitas novidades, eu espero que vocês gostem. Foi meio que corrido, não mostrei assim bem direitinho, mas dá para ver. Assim, do jeito que vocês gostam, né? Eu abri na caixa junto, era a minha vontade. Mas, gente, foi tão corrido. E aí, não, eu vou pelo menos mostrar assim, vamos ver o que eu trouxe, né? E não vou falhar aqui no canal. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. Deixe lá o seu comentário, tá bom? Olha só, gente, como se encontra aqui. Tá bagunçado. Vou mostrar aqui rapidamente os produtos que eu trouxe para vocês. Porque eu preciso arrumar aqui, organizado. Vou etiquetar todos. Já postei tudo, já saiu muita coisa. Alguns produtos até esgotou. Mas eu não quero deixar de mostrar para vocês. Então, vamos lá. Nessa caixinha aqui, são mais sabonetes hidratantes. Vou começar por essa novidade que eu trouxe. É lançamento da Apiocorp. A embalagem tá linda. Quero montar os kits com ele. Aqui é o hidratante corporal. Aí, eu peguei também o sabonete. Na mesma fragança de tutti-frutti. E tem o sabonete na fragança de uva. Gente, esses produtos são muito cheirosos, viu? E aí, eu trouxe a reposição, olha, nessas fraganças aqui. E o de 15 ervas, ó. Esses daqui, sempre eu trago. Aí, reposição do hidratante. Vou mostrar rapidamente, tá bom? Nessa caixinha é isso. Nessa outra, aqui foi em outro fornecedor. Ela tava bem recheada, porque já saiu muita coisa. Aí, eu peguei, trouxe, pedi, né? Que essa aqui foi a única que foi online, que eu fiz o pedido. Esses outros foi tudo, fui pessoalmente. E aí, nesse fornecedor, o protetor tava um pouco mais em conta, né? Então, aproveitei, olha. A maioria das vezes, eu trago reposição. Aí, de novidade, trouxe esse daqui. Que eu tava querendo trazer da linha facial, né? Da Porã. Veio o esfoliante. O hidratante, olha o tamanho dele. Grande. E o sabonete. E pedi reposição do sabonete do hidratante de melancia, que foi um dos que mais saiu. Muito cheiroso. Tinha esgotado todas as peças. E o esfoliante, ó. Até mudou um pouco o rótulo dele. Tá mais bonito. É, aí... Pedi essa paleta aqui, que já tinha esgotado. É uma das que mais sai. Paleta de sombra, essa da Belly Angel. Pó banana. Eu até comprei no outro fornecedor, mas ainda bem. Porque eu havia esquecido que tinha pedido nesse, né? Dois. Aí, eu peguei mais e assim, já saiu. Um pouco de unidade. Ontem foi correria, gente. Pedido. Era postando. Atendi clientes assim mesmo, nessa bagunça. E fazendo entrega. Foi muitas entregas, a Deus. Aí, pedi também, que eu tava precisando, de pó compacto. Nos tons um pouco mais escuro. Aí, eu pedi dois de cada na cor 456, da minha make. E esses produtos da Dermachem, né? Que já veio na nova embalagem. É linda. De vitamina C, eu pedi o sabonete, o gel e o esfoliante, tá? E o anti-oleosidade, que tava quase esgotando. Pedi o esfoliante, o gel e o sabonete. E de... Rosa mosqueta foi só esfoliante, porque eu já tenho bastante aqui e sabonete de gel. Nessa caixinha foi isso. Trouxe touca de cetim, que estava muito barata. Já saiu algumas unidades. Essa aqui, eu já tinha aqui em loja, porque eu aproveitei e postei elas. Certo? Que é a dupla. A única coisa que não veio aqui foi isso. Aí, pedi também escovas. Também tava com preço muito bom. Já vendi várias, né? Fiz até uma oferta da touca e das escovas, porque sai muito em conta. E aí, trouxe mais quantidade, né? Pra vender. É... Trouxe essas touquinhas de banho da Santa Clara, olha. Vendo as estampas bem lindinhas. Tô com as unidades dela. Trouxe também vários kits capilares, gente. Já saiu também uns poucos. Trouxe reposição desse aqui. Ativador de caixas. Ele é enorme, olha. Esse daqui, ó. Dois dele. Dois desses aqui, que é a primeira vez que eu trago. Ele é bem cheiroso. Pra cabelo liso. A super novidade, que é da mesma fragrância daquele sabonete dos hidratantes de Babalu, né? É Bababel, que chama. Aí, eu trouxe em cinco fragrâncias diferentes. Saiu dois e tô com esses três. Que é de maçã verde. Ele, gente, ele é bem grande. Ó, a máscara dele é de 500 gramas. E é muito cheiroso, tá? Muito, muito cheiroso. Ó, pra você que quer comprar. Tenho certeza que vai amar. Só aqui, ó. Só eles na caixa já sentem um cheiro muito bom. Esse aqui é de uva. Eles vêm em quatro peças. E esse aqui é o de morango. Aí, o que saiu foi de tutti-frutti. E o de banana também, bem cheiroso. Aí, eu trouxe esses aqui. Porque eu tinha um pra cabelos louros, né? Matizador aqui, o kit. Aí, já saiu e trouxe mais um. Esse aqui é outra marca. A embalagem dele é bem bonita, olha, gente. É desse jeito aqui. Aí, eu trouxe reposição desse de Botox. Trouxe dois. Reposição também fazia um bom tempinho. Que não vinha, tava faltando em fábrica e nos fornecedores, né? Que eu compro esse kit aqui. Banho de verniz de três peças. Antes, ele vinha na caixa. Aí, agora veio solto as três peças. Não sei se ainda vai vir, né? Na caixa, que fica bem mais bonito, atrativo. Mas, enfim. E aí, eu pedi oito kits desse, certo? Já saiu vários. Que alguns eram até encomendas, assim, quando chegasse. Trouxe esse aqui, que é shampoo e máscara, pra cabelos pretos. Aí, trouxe a reposição das cápsulas em NH. Eu só tinha um aqui em loja. Três. Trouxe esse kit aqui, que também é novidade. Olha, gente, é muito cheiroso ele também, viu? Esse aqui é Bell Kit, a marca. Vem quatro peças. Peguei dois dele. Reposição dessa máscara aqui, ó. Eu ia pedir bem mais, só que só tinha duas disponíveis. Mais kit aqui. Reposição desse aqui, de cronograma capilar. Que vem três máscaras, shampoo e finalizador. Reposição do kit NH, aquele rosa. Só não tinha um liso obrigatório, infelizmente. E aqui... Vou mostrar rapidamente, gente. Que eu tenho que já organizar isso daqui, porque já tem entrega pra me fazer. Agora eu tinha pedido. Olha, reposição das máscaras. Todas elas aqui são reposição de cachos e pra todo tipo de cabelo. Esse aqui é a novidade, a máscara da NH. Reposição dos esfoliantes, que saem muito bem eles aqui, ó. Da Fale Beauty. E aqui é uma máscara capilar. Que tava em promoção, a qualidade dela tá ótima. Ela é bem cheirosa. Parece... Aparente ser muito boa. Da mesma marca do kit pra cabelos liso. Aqui também essa caixinha tava bem recheada. Mas já saiu vários sabonetes. Saiu também esses sprays, ó. Que foi reposição da NH. Liso obrigatório. Aqui é reposição também. Eu já tinha acabado. Sabonete mousse em anti-oleosidade. Isso aqui é novidade desse hidratante. Achei linda a embalagem dele, ó. Fragança de morango. Reposição dos sabonetes de um litro, ó. Essas duas fragrâncias que aqui mais saem. E novidade em sabonete. Esse daqui eu peguei com um preço muito bom, ó. E tô vendendo a oito reais cada, ó. Veio quatro opções de fragrâncias. Aqui, ó, novidade também. Desse hidratante, aquele de morango, esse de ameixa. Achei linda a embalagem. Aí trouxe esse pó banana. Tô vendendo ele a dez reais, gente. Tô bem em conta. Reposição dessa base de unha bomba. Sai muito bem. Trouxe mais uma bruma pra cá. Com duas aqui. Reposição das águas micelares. Que só tinha uma de cada. E do tônico. Olha só. Trouxe várias máscaras em sachê da Max Love. Essas manteiga hidratante labial. Trouxe várias também. Trouxe de novidade esse spray da Max Love. Eu tava doida pra trazer, gente. A abelagem dele é linda. Vocês acham que já devem conhecer. Aí eu trouxe essas três opções aqui. Mais escovas. Essa aqui é a escova raquete, certo? Elas aqui. Veio lindas as cores. A qualidade boa. E tô vendendo a quinze reais. É o único que não está em oferta. Trouxe esse também depilador elétrico, né? Facial. Fazia um tempinho que eu não encontrava. Às vezes eu tinha clientes procurando. Aí trouxe também esses kitzinhos de unha. Foi bem baratinho eles. Várias chuchinhas de cetim. Sempre atendendo procura. E já saiu algumas unidades. E trouxe também a touca de cetim dupla. Grande, tá? E ela é regulável. Já saiu algumas também, tá? Lindas cores. Ó, eu coloquei esses itens aqui na cestinha pra ficar melhor. Trouxe a reposição desse gloss da Dapop. Máscara de cílios. Eu tinha trago duas já. Vendi uma. Separei ali pra cliente. Vários batons mágicos. Porque a primeira vez esgotou muito rápido. E ele já saiu mais pouco de unidade. Preciso até tirar mais um aqui pra um cliente. Reposição do corretivo da Vivay. Eu tava só com a cor 6. E já saiu dois deles. Fiquei com esses dois. Ontem. E trouxe de novidade esse corretivo aqui. Que é da Vivay. Que ele vem com um aplicadorzinho aqui, né? Esse pontinho. Trouxe da cor 1 a 5. Duas unidades de cada. Gente, aí eu trouxe também. Olha só. Quando eu tava com uma promoção dessas bases aqui. Tava muito em conta. Porque elas vão sair de linha, né? Essa base aqui. Dessa linha da Ruby Rose. A validade dela está ótima. Pra 2 mil e... É... 2 mil e 25, ó. Até lá, né? E eu tenho clientes que usam essa cor. Inclusive, uma, gente. Eu já avisei pra ela. Porque ela tava... Só compra essa base aqui. E aí, ela vai aproveitar e já vai garantir duas, né? Aí, eu peguei logo um boxinho desse. Olha só, gente. O tão sonhado box que eu queria do quarteto de sobrancelha da Ruby Rose. Comprei dessa vez. Eu sempre tava trazendo reposição delas. E aí, dessa vez deu certo. Eu trazei o box, né? Que vem 24 unidades. Muito perfeito. Tô muito feliz. Sempre aqui, gente. Vai ficar lindo ali na plateleira, né? É isso. Bora abrir aqui. Eu nem... Eu só mostrei no Instagram assim mesmo. Porque eu quero abrir aqui junto com vocês. Bora lá, gente. Abrir junto comigo. Esse box maravilhoso. Olha só, gente. Como vem bem embaladinho. E olha que perfeito. Tá aqui, ó. Se eu consigo aqui. Olha lá. Gente, eu vou ajeitar aqui. Prontinho. Ajeitei, gente. É muito satisfatório e muito bom. Olha só. É uma conquista, né? Poder comprar um box desse. Olha. Lindo, lindo, lindo. Vai ficar lindo ali. E por último, gente. Tem os itens aqui na sacola. Olha. Trouxe blush que tava precisando. Trouxe essa opção também. Olha. Reposição desses pau-bananinha. Bananinha. Peguei seis unidades. Chegou uma boa saída. É. Eu peguei quatro unidades do pó da Playboy. Tinha três aqui. E eu não quero deixar faltar, gente. Sai muito bem. Trouxe também essa opção de blush, ó. Du. Esponja para banho. Opção de iluminador. Eu tinha trago uma outra opção. Eu vou até mostrar pra vocês. Eu tinha trago duas. E vendi as duas no instante. Olha. Esse tudo de blush. Já tinha trago uma vez. Trouxe três kitzinhos desse. Já vendi um. Olha. Aqui vem esponjinhas pra base. Pó e o pincel mágico. Reposição desse protetor aqui baratinho. Saiu no instante todo da outra vez. Trouxe esse trio de blush. Gente. A coisa mais linda. Olha. Detalhes. Trouxe várias reinas também. Na cor castelo médio e escuro. Que é uma das que mais sai. Trouxe várias unidades. Tem mais gloss aqui. Trouxe também a canetinha da Ruby Rose. Fazia um tempinho que eu não encontrava ela. Tá até carinha. Aí eu trouxe só três unidades. Até opção, né? Mas ela é muito boa. Reposição deste delineador. Da Bela Fene. Reposição deste serum aqui de rosa mosqueta. Desse gloss também, gente. Deve uma boa saída, viu? Vendendo aqui a dezoito reais. Mas saiu muito bem. Dos que eu trouxe, já saiu duas unidades. Olha o outro que eu tenho aqui. E é mais é isso, gente. Acho que mostrei tudo. Eu tinha trago alguns colares foliados. Aí já saiu um. Alguns, né? Não deu pra me pegar muito. Dei direitinho. Olha só, gente. Esses brinquinhos aqui, ó. Dá até certo pra criança. Bem pequenininho. E são foliados, tá? São esses modelinhos. E acho que é isso, gente, aqui. Vou ter tudo pra vocês. Então, isso foi as novidades, tá? Muito satisfeita. E aí E aí E aí